Fala aí galera, aqui é o Ted, hoje eu inventei uma tag, eu acordei com essa ideia na cabeça, eu falei, nossa, eu tenho que fazer logo porque eu vou ser o primeiro youtuber a fazer isso. O que vocês acham de pesquisar o meu nome no Google, hein? O que vocês acham? Novo, né? Novidade? Ó, Ted sempre inovando, fazendo conteúdos diferentes. Peraí, mas calma lá, é tão novo que eu nem sei se eu já gravei, eu já gravei, peraí, Ted Google, eu não sei mano. Essa é a palavra pra pesquisar do Google, não é isso, até se você falar muito palavrão, não é isso, tente não chorar pro meu namorado, Coluba, não é isso. Vamos lá, antes de tudo, o que acontece é eu pesquisar Ted, tipo, só Ted. Olha o que que eu tenho aqui! É tipo Wikipédia, só que com o básico, né? Minha data de nascimento, onde eu nasci e um filme que eu fiz, só. Não, mas eu quero aquele Wikipédia que fala assim, Lucas Oriotti, mais coisinho como o Ted, já atuou no filme Internet, o filme é um youtuber, ele pesa 90, sabe? Tem, tem, precisa de mais coisa, como que eu faço isso? E essa foto aqui, meu Deus do céu, por que que as pessoas escolheram essa foto, mano? Não tem tanta foto melhor, tipo, essa daqui, mano, tem muita foto melhor, acho que se o cara entrasse no meu Instagram, ele pegava uma foto melhor, porra. E mais, ah, Ted no Facebook, Ted e Mauro Nakada são os convidados do Estúdio News. E é isso mesmo? Ah, fui na Record, olha lá. Caralho, eu tô gordo, meu Deus. Mas o problema aqui é o branco, na verdade, por que o branco me engorda aí, ó. Olha lá, viu? Não esse, por que esse daqui é da NASA, tudo que é da NASA não engorda, mas quando eu tô de branco eu engordo, mano. Olha o Mauro, ó, ele tá magro, por que ele tá de vinho, entendeu? O que mais tem aqui falando sobre mim? Fanfics com a tag Ted. Meu pai amado, as, nossa, mano, as fanfics comigo, elas nunca são assim, tipo, Ted era um menino muito bonzinho que foi pra escola e viveu feliz. Não, é sempre assim, ó, Ted foi pra escola, lá ele encontrou um youtuber e ele pegou o p*** dele, ch***, até a bola fazer. O povo é muito tarado comigo, mano, não dá pra ver que eu sou um anjinho, eu não consigo ver essas coisas. O jeito certo de fazer essa tag é assim, ó, você coloca o nome da pessoa e aí vê as sugestões. Por exemplo, Ted de idade, todo mundo já sabe, completei 35 ontem. Ted de altura, 1 metro e 50, tá, eu sou bem baixinho, Ted de Instagram, Ted de caminhoneiro. Por que, mano, eu não imaginava que tivesse isso, Ted de caminhoneiro é de 2015, mano. Entrevista com o Ted de caminhoneiro, mas que entrevista que é essa que eu nem fui? E aí, galera, vamos entrevistar o Tedinho. Ah, lembrei, foi uma entrevista que eu fiz pra Globo News, esse daqui é o Matheus Rosa. Ver que horas são. 8 e 7, galera. Obrigado, viado. Não quero mais ver essa entrevista. Primeiro vídeo do Ted. Quem upou isso? Fala, galera, sou eu, o Ted. Quem deixou o Abrover, que eu não sei o que é isso, upar o meu primeiro vídeo no meu canal? Vou denunciar. Vou denunciar agora. Não vou, porque eu tô com preguiça. Como assim? Tem um outro Ted que não sou nem eu que comentou. Opa, acharam o meu primeiro vídeo, então? Mano, não sou nem eu. Olha, o Ted fake postou Psy Gangnam Style no... Ai. Ai, eu tô aí. Ah, o pior é os comentários, né? Quem pesquisou o Ted caminhoneiro e viu esse vídeo e não resistiu, clicou no like. Quem pesquisou o Ted caminhoneiro e chegou aqui e dá um salve. Primeiro de tudo, quem é que pesquisa Ted caminhoneiro? Eu não sou caminhoneiro. O pior de tudo é que eu não sou caminhoneiro. Tá, o que mais que tem? Ted cachorro, Ted fotos, Ted linda braw. Ó, linda braw, mano. É uma série que tá fazendo muito sucesso já, porque já entrou aqui, ó. Se entra nas sugestões do Google, quer dizer que tá dando bom, mano. Ted biografia. Eu duvido que tenha alguma biografia. Ih, tem! Biografia sobre Ted. Nasceu em 16 do 12 de 95. Uma belíssima biografia que não sabe nem o ano que eu nasci, né? Eu nasci em 94. E começou seu canal em 2012. E no começo era focado em Minecraft. Ted tem aproximadamente 5 milhões e 400. Tá desatualizado isso, hein? O canal dele agora é mais focado em vlogs e às vezes gameplays. Não sei. Eu acho que eu não gosto de focar meu canal em alguma coisa, sabe? Eu foco no que eu tô com vontade de fazer. Mas é verdade. Só às vezes que tem gameplay. Ele tem um chip com seu amigo Lucas First Luba. Quem que... Nossa, não tem nada a ver. Nem conheço esse cara. Luba. A coisa que ele menos gosta é quando as pessoas escrevem em Ted e não Ted. A coisa que eu menos... A coisa que eu menos gosto. Ou seja, fome na África, eu não gosto menos. Agora, assaltante, eu não gosto menos, sabe? Então é isso. Espero que tenham gostado. Tchau. Tá vendo, Wikipedia? É só colocar essa biografia lá, mano. No Wikipedia, sabe? Tipo, pra dar uma recheadinha naquele negócio. Fala, galera. Aqui é a Jesse. E hoje eu estou aqui pra falar 25 motivos pra amar o Ted. Vamos lá. Vamos ver. Se você não me ama ainda, a partir desse vídeo você vai me amar. Ele é super fã da banda Gorillaz. Ele é fã da Ariana Grande. O nome completo dele é Lucas Olhoso de Sousa. Eu acho que se você não me amar por causa desse motivo aqui, você é sem coração, mano. Sabe? Eu acho que você vai pro inferno, velho. Data de nascimento, 16 de 12, 95. Ah, mano. Para de errar a data de nascimento, velho. Para de errar. Ele tem uma cicatriz na testa que fez jogando bola quando tinha uns 10 anos. Sério, mano. Eu vou te mostrar pra você me amar, velho. Sério. Tá vendo aqui essa cicatriz, ó? Tá vendo? Eu só fiz essa cicatriz pra você me amar. Ted é. Dá um medo de colocar Ted é, porque, ó, olha lá. Ted é B. Ó. Ted é Illuminati. Ted é BV. Isso é verdade. É a primeira coisa que eles acertaram. Ted é filho do Luca. Outra coisa que eles acertaram. Ted, quando é pra acontecer. Ted, meu nome é Julia. Prazer, meu nome é Lucas. Eu não tenho nada a ver com isso. 12 canais gays originais no YouTube feito por brasileiros pra você. Quer ver que eu tô aqui, mano? Só me faltava. Tá, beleza. Luba, Maicon. Não, eu não tô aqui. Então por que eles linkaram comigo? LED não é real. Ted é B. Lá vai. Vamos ver. Aqui eu falo que eu sou B, ó. Peguei um YouTuber. Eu tava lá e tal. Aí não teve jeito. Beijei. Desculpa, desculpa. Eu não queria ter feito isso. Mas não tive escolha. Eu gosto muito. Mas uma mina gata. Você não faz ideia. Uma YouTuber. Peguei. Aí não teve jeito. Beijei. Passei a mão nela. E eu não beijei não. Falei... Eu não acredito que você ia sair desse vídeo sem dar o like. Dá o like, porque esse cara merece. Eu não lembro desse vídeo que eu gravei, Mas se eu falei, então eu falei. No começo era assim. Não, porque o Ted é gay. Aí depois, né, eles foram vendo que eu não era gay. Eles falaram, não. Então assim, o Ted só pode ser bi, né. Porque ele fica beijando o homem. Aí ficou nessa. De que o Ted é bi, Ted é bi, Ted é bi. E hoje eu vou falar a minha verdadeira sexualidade. O Ted Games... Eu sei que pode chocar, mas o Ted Games é heterossexual. É chato falar. Mas é chato. Eu sei. O que mais tem aqui? Ted é filho do Muka. Vamos dar uma olhada aqui, vai. 10 coisas que você não sabe sobre mim do Muka. Imagina ele falar. Eu... Ô, Tedinho. O Tedinho é o meu filho. Aquele filho da puta. Esse era o Muka. Mano, o povo fala que eu sou o filho do Muka só porque eles acham que o Muka parece comigo. Esse é o Muka, esse sou eu. Às vezes, sabe, só quando eu tô de topete. Tipo, assim não parece o Muka, né. A não ser pelas crateras do rosto, que às vezes eu... Ah, eu tenho cratera no rosto também, tá. Marca de espinha aqui, ó. E que o Muka tem a lua inteira na cara, né. De tanta cratera. Quando é pra acontecer? Ah, é uma fanfic. Nossa, será que é a mais famosa de todas? Antes de eu ler uma fanfic, eu já desço logo aqui, ó. Pra ver as categorias. Quer ver? Christian, Cossiello, tal, tal, tal. Revelações, Romance e Ted. Ué, não tem sexual, sensual, é... Pornô, não tem. Eu não vou ler porque meu, 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 meu Deus, Jesus é meu pastor. Tem 94 episódios. Ah, você tá de sacanagem com a minha cara. Vamos agora. Nossa, meu cabelo tá bem feio, né. Não tá não, tá bonito. Vamos colocar aqui. Ted foi tio com quantos anos, ó. Importante. Eu nem lembro, mano. Deixa eu ver. A Luísa tem 18 anos. Ela já fez 19. Eu fui então com 18... 24 menos 18. 6 anos, provavelmente. Ele já é tio desde 6 anos de idade. Oh, eu fico feliz por saber da minha própria vida, mano. Ted tem quantos anos? A gente já sabe tatuagem. Eu não tenho tatuagem, mas o que o pessoal fala? Fiz minha primeira tatu, galera. Foram 8 sessões que doeram muito. Mas tá aí. Essa foi minha primeira tatuagem. É que eu já fiz aquele procedimento que tira a tatuagem e eu me arrependi, mano. Eu não gostei muito da cor. Eu não gosto muito desse verde aqui. Mas... Mas eu fiz, tá? Foram 8 sessões que doeram muito, muito, muito. Se uma fã sua fizesse uma tatuagem com o seu nome, no caso, o Ted, iria gostar? Vamos lá. Ahn... Eu não iria gostar, porque eu acho que quando você faz uma tatuagem e ela fica pra sempre, não é interessante você colocar nome de alguém que você gosta, porque é muito comum que você não goste mais. Então você gosta de mim hoje, porque eu preencho provavelmente um vazio que você tem. Que é o vazio de uma... De talvez de um amigo, né? Que você não tem e eu tô sempre aqui com você e você gosta de mim. Mas... E daqui 5 anos? Eu vou despertar o mesmo interesse em você de 5 anos atrás? Provavelmente não. Eu sei que existem pessoas que gostam de mim desde o início. Já vão fazer quase 7 anos que eu tenho um canal. Mas não é todo mundo. Tem vários casos de pessoas que fizeram tatuagem pra mim. Eu super, tipo, respeito, né? Quem faz, mas eu já disse várias vezes que eu não apoio. Mas agora, marcar na sua pele pra sempre, Ted, ou o nome de qualquer pessoa, eu não acho legal não. Mas se você quiser fazer, pode fazer. Ted tem livro? Não, não tem o livro. Eu quase fiz o... Oxi! Livro do Ted no Mercado Livre. Não, eu não tenho livro. Ah, tá. Aqui, ó. O livro do Ted aqui é uma Air Fryer. Eu quase fiz um livro. Mas, tipo, eu cheguei a assinar o contrato, só que eu desisti no meio. Porque era um livro que eu basicamente não ia escrever. E a pessoa fez uma lavagem cerebral em mim. Falando, não, Ted, é muito normal. As pessoas não precisam escrever os livros. A gente escreve por você. E eu acreditei isso. Era em 2015, né? Eu era, tipo, um inocente pra caralho. E falei, não, beleza. Aí depois eu parei pra pensar. Falei, mano, mas como assim eu vou vender algo que não foi nem eu que fiz? Aí eu falei, não, não, para. Para. Cancela. Cancela isso aí, mano. Nem podia na época. Deu um B.O. Mas eu quero que vocês saibam que eu não deixei publicarem um livro que não era nem eu que ia escrever. Eu não deixei vocês lerem algo que não foi feito do meu coração, sabe? Não era justo. E até hoje eu não tenho. Porque eu não tenho nada pra escrever. Eu só vou escrever algo um dia se eu souber o que falar. Não quero fazer nada só pra ganhar dinheiro à toa. Tem que ser algo que pelo menos vai mudar um pouquinho da vida de vocês, tá bom? Bom, vamos finalizar esse vídeo aqui. Galera, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos. Dá like nesse vídeo. E também comenta aqui. Comenta aqui com qualquer coisa, tá? Assiste esse vídeo aqui. Porque esse vídeo tá bom, mano. Sério. Às vezes eu esqueço de colocar. Tipo o vídeo de ontem. Eu esqueci de colocar. E aí vocês ficam me zoando. Para de me zoar. Porque eu esqueço realmente de colocar. Mas eu lembrei, tá aqui. Mega beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.